Eu sinto falta do teu beijo, chega a dar um nó No coração do maloqueiro que quer te beijar O fato de sonhar com você mesmo estando só Faz eu castelar várias fitas, meio de viajar Sei que não tenho dinheiro, mas vou proporcionar Tratamento de rainha pra menina mais bela Vou juntar todo meu salário pra poder comprar Uma goma de responsa e sair da favela Já cansei de dormir ouvindo vários tiros Acordar e deparar com a morte do parceiro Na escada escorrendo o sangue do menino E ver a coroa entrando em desespero Minha família vai ter você, então já tô te incluindo Já vou te adiantando, vamos ter um filho Eu cantando e no futuro vamos construindo E Felipe vai ser o nome do menino Ferkada participants E de mulheres E eu przekonarei Eaced E engineers E eu E conheci E uma E eu E eu E eu Tchau, tchau.